Música Música Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita Toda a noite eu me perdoe, minha vida é tão estrela Nada de novo ao outro lado, tudo que essa vida que você se tem Nada pode prosperar, é tudo que eu tenho que viver, sete de setembro Futebol e carnaval, nada, tudo escuro até onde eu me venho Uma torre é sempre igual, existe alguém em nós Tem muitos dentre nós esse alguém que brinca, amado, brinca, amizade E que a escuta, canta, amezade, também Existe alguém aqui, fundo do sul de você aqui Que grita para que você ouviu, quando canta assim Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita Quero ouvir com vocês Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita Outra vez Só mais uma vez Só vocês Só mais uma vez Só mais uma vez